Você quer ganhar um passe royale agora? Então nesse vídeo você vai saber como fazer isso E pegar seu passe de batalha pra poder ganhar suas recompensas no Clash Royale Então, se liga só E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estou de volta aqui pra mais um vídeo Porque é o seguinte, é isso mesmo que vocês ouviram aí Hoje vocês vão ter a oportunidade de ganhar o seu passe de batalha Conseguir o seu passe de batalha, seu passe royale Como você quer chamar aí, não tem problema Vai ganhar agora, dê graça, dê graça na faixa Assim como eu tenho aqui, você também vai conseguir ter, beleza? Bom, então é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer agora Agora, agora, agora A primeira coisa que você vai fazer pra poder conseguir garantir o seu passe de batalha, passe royale É se inscrever no canal Bruno Clash Se inscreve agora aí no botão vermelho Só vai ganhar o passe royale quem tiver inscrito aqui no canal, beleza? Bom, então segura aí que já dou a segunda ideia pra vocês poderem conseguir ganhar o passe royale Primeiro eu vou aqui, é claro, nas recompensas, mano E já vou resgatar aqui, eu tô na trigésima, né? Então eu tenho cinco recompensas pra resgatar Cinco níveis Vamos começar resgatando o nível da torre, ó Resgatando ali o nível da torre, visual da torre, torre da praia, né, mano? Vamos pegar aqui também esse baú Baúzão E agora a gente pode até trocar eles, algumas coisas dele aqui, se a gente quiser, ó Tentar pegar carta nova Eu queria o terremoto Queria o terremoto Vamos lá, terremoto Aparece aí, mano Não apareceu Não deu Mini P.E.K.K.A, mano Mini P.E.K.K.A Bom, beleza, não tá tranquilo Opa, tem mais, tem mais Tem que resgatar aqui um token comum Beleza Mais um baúzão agora Com trocas, com raios pra poder utilizar Bom, eu já recebi ali Um que eu preciso, que é o quebra-muras Então vamos atrás do terremoto de novo Carta rara, eu preciso de terremoto 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 Cadê o terremoto? Não veio o terremoto Não tem problema, vamos lá resgatar mais 3 mil de ouro aqui Beleza, show de bola Vamos aqui abrir mais um baúzão Opa, terremoto veio ali Beleza, então vamos trocando aqui até vir Acho que eu não sei se tem outro pra trocar Vamos trocar aqui, né Não sei se tem outro que eu preciso, mas Tá beleza, tá tranquilo, veio o terremoto Já vamos resgatar aqui mais um, beleza Jaula, terremoto Nossa, esse aqui eu não vou nem fazer nada Tá tranquilo, tá GG Bom, vamos lá mais um baúzão aqui Só cartas novas eu tô pesquisando, hein Vamos lá, dragão elétrico eu já tenho aí pra ir pro máximo Vamos ver se a gente pega aqui o quebra-muro Quebra-muros, quebra-muros Vem pra cá, quebra-muros Não veio, não veio Mas tá tranquilo, não tem problema não 3 mil de ouro a mais aqui pra gente Beleza, show de bola 3 mil de ouro E aqui vamos resgatar outro baúzão Ó, a galera está compartilhando a live Porque eu estou em live nesse momento E eu resolvi gravar o vídeo em live, beleza? Bom, depois daqui eu vou falar pra vocês a segunda parte Pra vocês poderem conseguir ganhar aí Ó, aqui eu não vou nem trocar porque veio jaula de Goblin Tá ótimo Maravilha E aqui vem as últimas duas etapas A etapa aqui, ó Que é o baú Que vem cartas épicas Vem cartas épicas aqui pra mim Vou trocar aqui o gelo Veneno Cadê o quebra-muro? Não vai vir, né? Não vai vir, né? Não quer vir não, né? Só pra saber Golezão Golezão Não tem problema Agora vamos aí Para o baú lendário Eu tenho sete trocas pra fazer Agora eu vou escolher a carta lendária que eu quero, mano Bom, se liga só Ó, a segunda coisa que você vai fazer Primeira Se inscrever no canal agora Segunda coisa que você vai fazer agora É deixar seu like nesse vídeo Por quê, Bruno? Por que eu vou deixar o like? Porque se o vídeo bater mil likes Aí sim Eu vou falar pra vocês aí Eu vou dar pra vocês aí O passe royale, beleza? Mil likes E vocês escolhem aí Quantos passos royales eu dou, hein? Quantos passos royales eu dou Comenta aí embaixo também, mano Beleza? Então se inscrever no canal Deixar o like E agora vamos pra abrir aqui O baú lendário E vamos pra troca, né? Vamos pra troca O que veio aqui de primeira? Veio fantasma real 8 barra 20 Bom, vamos trocar aqui Vamos ver se a gente pega uma carta Ou a pescador Ou a domadora Aqui eu não quero também tronco não Porque já tem pra ir pro massa Ai, mineiro É o mineiro É o mineiro É o mineiro Vou deixar o mineiro Vou deixar o mineiro Porque eu tô precisando muito do mineiro também 14 barra 20 Mineiro pra usar no deck de lava Tá muito bom Já completei aí o passe royale Fechei aí o passe royale Tá GG, ó Já fechei todo o passe royale Da temporada do naufrágio Já tô com o visual da torre Vou até ativar ele aqui pra mim também, ó Vamos ativar aqui o visual da torre Ativar o visual da torre aqui pra gente Tá ativado Deixa eu voltar pro meu deck Eu tava utilizando esse deck aqui, ó Não é aquilo lá não Cê é louco E aí A gente tá aí com 5.818 Tô dando uma puxada agora em live também Então você pode acompanhar também Assistindo ao vivo no Facebook O link tá aqui embaixo na descrição Bom Mais um objetivo desse vídeo Era falar pra vocês Como ganhar o passe royale Simples Você vai se inscrever no canal Já falei pra vocês Coloca aí 1 Se inscrever no canal Ok 2 Deixar o like Bater mil Mil likes 2 Ok também E 3 Comentar aqui nesse vídeo Hashtag Eu quero gift Porque eu vou te dar um gift card de 30 reais Você vai poder comprar o passe royale E ainda sobrar gemas pra você Olha que da hora É tudo de grátis Na faixa, mano É só fazer isso que você vai conseguir, mano Eu vou te dar Na faixa Esse vídeo batendo mil likes Eu dou pra galera do vídeo aqui Um gift card aí O passe royale Quantos vocês querem? Quantos vocês querem? Comenta aí também Quantos passe royale vocês querem Deixa muito comentário Que você pode ter a chance Quanto mais comentários você deixar Mais chance de ganhar você tem, beleza? Então é isso, manos Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou o vídeo Quem acompanhou já sabe Eu já zerei o passe royale Estou ao vivo no Facebook Estou dando passe royale pra vocês, beleza? Então é isso Muito obrigado a todo mundo Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se